Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Matt Hall e nesse vídeo vou mostrar para vocês passo a passo como vocês possam fazer sua inscrição, seu cadastro, ok, na nossa empresa doTERRA. Hoje é um dia muito especial e quero te parabenizar pela decisão de fazer parte dessa empresa bilionária e essa missão de colocar esses olhos essenciais em cada casa do Brasil. Então, seja você cadastrando como um cliente preferencial ou como um distribuidor, esses passos vão ser o mesmo, eu vou mostrar a diferença e talvez eu convidei você para participar do projeto ou da empresa e comprar os produtos ou talvez foi um amigo, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como você pode cadastrar com alguém específico, ok? Então, o primeiro passo é de vir para esse site aqui, doTERRA.com.br, ok? É barra não ponto BR, então doTERRA.com.br vai abrir essa página aqui, ok? Daí você vai para entrar aqui em cima e vai descer aqui onde disse inscreva-se hoje. Depois de fazer seu cadastro, você vai poder fazer o seu login aqui também para ver seu escritório virtual, para comprar mais produtos e tudo isso e eu tenho outros vídeos que mostram o escritório virtual. Mas se você não faz parte ainda do projeto ou você não é um cliente doTERRA, você vai clicar aqui no inscreva-se hoje, ok? E vai abrir essa página aqui, onde você vai colocar português, Brasil como língua, Brasil como país e continuar. Depois você vai deixar essa opção consultor de bem-estar, ok? Se você quer ser um distribuidor e crescer uma renda residual trabalhando com a nossa empresa, ok? Mostrando os produtos para outras pessoas. Ou se você apenas quer ser um cliente e comprar nossos produtos, você vai clicar aqui embaixo no cliente preferencial. O custo é o mesmo das duas opções. A única diferença é que um cliente preferencial não pode ganhar comissão com a nossa empresa, ok? Então, eu vou deixar consultor de bem-estar excluído aqui. A maioria das pessoas, mesmo se você está apenas entrando para conhecer os produtos, eu recomendo que você coloque consultor de bem-estar para a maioria de vocês, ok? Então, depois vai continuar. E aqui você vai colocar seus dados. Então, seu nome, na Hall. Se você quer uma segunda pessoa na conta, geralmente é o marido e esposa que vão ser o primeiro e segundo titular. Se você quer somente colocar o nome de uma pessoa, pode colocar seu de uma pessoa. E depois coloco o endereço aqui. Vou inventar algo aqui. Sua padre do olho, ok? Bairro, Francisco, sei lá, estado. Vou colocar Espírito Santo, Vitória. Enfim, você vai colocar seus dados, né? Aqui você vai colocar um CPF. Aqui, nesse lado aqui, você vai colocar se esse é o mesmo endereço de entrega. Ou se você tem outro endereço, você pode colocar outro endereço aqui de entrega, tá bom? Número de telefone. Ok. E-mail. Estou apenas inventando aqui. Ah, eita. Esse aqui em cima foi o CEP, né? O CEP. E aqui embaixo o CPM. Ok. Data de nascimento. A gente aqui coloca mês primeiro. Então, meu aniversário é dia 12 de fevereiro, se vocês querem me enviar presente. Ok. Então, você vai colocar seu endereço. E essa parte aqui é bem importante. É aqui que você vai colocar o ID da pessoa que te convidou. Então, se eu fui a pessoa que te convidei para assistir esse vídeo e fazer parte da empresa, comprar da empresa, você vai colocar 213-765, ok? E pode colocar nos dois lugares aqui, como cadastrador e também patrocinador. clicar no verificar ID e vai aparecer o nome da minha esposa, Shanté, Shanté Rao, ok? 213-765. Se foi outra pessoa que te convidou para comprar da empresa, através deles, você vai colocar o ID deles para que elas possam ganhar comissão e você fica na estrutura deles. Você vai fazer parte da equipe deles, ok? Então, aqui você vai criar uma senha. Precisa ser pelo menos oito letras. Um maiúscula, um minúscula e pelo menos um número, ok? Clicar que você concorda com os termos e condições e continuar. E você vai escolher seu kit, ok? No caso, a única opção que vem com produto é esse kit Living aqui, ok? Então, vou colocar esse aqui. Também existe essa outra opção de somente pagar a taxa de inscrição, mas ele não vem com produto e eu, pessoalmente, não recomendo, né? Por quê? Porque você vai fazer o cadastro sem produto. Se você vai usar para consumo pessoal, você vai querer o produto. Se você vai querer para mostrar e vender para as pessoas, você vai precisar do produto. Então, esse kit aqui, o kit Living, é a opção que nós temos de kit de cadastro hoje, ok? Daí você vai colocar aqui a sua opção de envio, se você quer retirar na loja em São Paulo. Só se você mora em São Paulo tem essa opção. Se você quer receber terrestre ou aéreo. Tem alguns países, tem alguns estados que somente tem aéreo, tá bom? Depois você vai clicar ver totais para ver o total, ok? Do envio e também do imposto. Que nesse caso não tem, já é incluído no preço. E aqui você vai colocar os dados da sua cartão, ok? O endereço que está ligado à sua cartão de compra. O cartão de crédito que você vai usar para comprar, ok? Então, você vai colocar primeiro nome, sobrenome, endereço, bairro, cidade, estado, CEP e telefone, ok? Daí você vai continuar, na próxima página você vai colocar os dados da cartão. Literalmente vai transferir você para a forma de pagamento. Você vai colocar como você quer pagar e você vai efetuar a compra, ok? E isso seria o último passo, ok? No cadastro inicial. Daí vai abrir uma outra janela que vai perguntar se você quer já criar seu pedido mensal, ok? Para começar a ganhar produto de graça. É um programa opcional. Tenho outros vídeos que explicam mais sobre esse programa. Mas é requerido para vocês que estão querendo ganhar comissão. Então, se você vai sair cadastrando outras pessoas, seria bom já agendar um pedido de 100 pontos para o próximo mês, para que você possa já começar a receber comissão. Fazendo seu cadastro não significa que você está qualificado para ganhar comissão. Então, precisa agendar um pedido de 100 pontos para o mês que vem, antes de você começar a cadastrar pessoas na empresa, tá bom? Então, mas se você está comprando só para uso pessoal, pode já encerrar com a compra. Você vai receber um ID, que é seu número de identificação da empresa, que você pode usar para comprar no futuro por aquele desconto de 25% que você recebe como membro, tá bom? Espero que isso ajudou você nesse processo de cadastro. Eu quero dar meus parabéns a você pela decisão de levar esses produtos para a sua vida. Realmente, a nossa meta é de colocar esses produtos em cada casa do Brasil e ajudar as pessoas a conhecer como usar para melhorar de vida. Os olhos essenciais mudaram a minha vida. Mudou a vida da minha família e de milhares de pessoas que eu tenho impactado e ensinado como diamante na empresa do Terran. Então, você está tomando o primeiro passo de uma jornada incrível em conhecer os olhos essenciais. Parabéns! E se tiver qualquer pergunta ou dúvida, eu vou ter meu contato embaixo desse vídeo para você ficar em contato comigo, tá bom? Grande abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!